Quando você constrói um aplicativo, muita gente fala assim, ah, professor, eu queria construir um aplicativo. Cara, mas o cara não sabe que por trás de um aplicativo existe todo um contexto de sistema, tá bom? Mas vamos lá. Quando você vai construir um aplicativo, a primeira coisa que você vai ter, antes de ter um aplicativo, antes, tá? Antes de você ter um aplicativo, você vai ter que ter um servidor que vai servir uma API. E essa API que vai servir o aplicativo. É a primeira coisa que você vai ter que ter. Não existe hoje um sistema que é um aplicativo que não tem uma API interligada. Não tem o porquê. A não ser que você tenha um jogo offline, mas um jogo offline nem métrica você consegue tirar. É ruim pro negócio. É muito ruim pro negócio. Então você precisa de um servidor de API, né? Você precisa disso. Então você tem que construir essa base. E você tá vendo que na aula aí do zero aplicativo, eu já começo com essa base. Isso. Entendeu? Aí quando você vai montar o seu aplicativo, o que você faz? Vamos supor que você fez esse aplicativo aqui nativo, tá? Então você fez ele nativo. Aí que começa. Quando você faz o nativo, você tem aqui um iOS e você tem aqui um Android. Um que você fez em Java e outro que você fez lá em Swift ou Kukoa. Certo? Um Android aqui, um APK. Beleza? Até aí tudo bem. O problema é... E cada um aqui lê os dados da API. O problema é, se você gerou uma demanda nova ou corrigiu algum bug, você tem que corrigir aqui e aqui. Se você fez uma coisa nova, aqui e aqui. E aí isso é chato. Daí, criaram então as soluções híbridas. Que então é o Flutter, é o React, é o Angular, é o Cordova, o FoneGap. Todos esses caras são soluções híbridas. Tanto também o Xemarin, né? Que não virou muito, né? Mas o Xemarin também é do .NET. Então todas essas daqui você faz um único app. E esse app aqui, ele gera tanto para o iOS quanto para o APK. Para o Android. Então ele funciona nessas duas plataformas e vai funcionar belezinha. Mas aí você tem um problema, né? Essas APIs aqui, normalmente, elas também servem um cara aqui, que é o site. Entendeu? Então elas servem aqui, o site, HTTP, para poder mostrar essas informações aqui para quem está no browser. Então se o cara acessar, por exemplo, www.99run.com, o cara vai acessar no site e ele consegue ter a mesma interação que ele tem no aplicativo. Só que olha a diferença. Quando você faz um site, você atualiza esse servidor e todo mundo já pega a atualização. Correto? Correto. Quando você faz um aplicativo, você faz a atualização do aplicativo e é a mesma coisa de uma aplicação desktop. É um binário isso. Então todo mundo tem que baixar a atualização. Então você tem que notificar o Google falando que você fez uma nova atualização e essa notificação tem que chegar para os alunos, para os alunos, não, para os clientes, para que eles possam atualizar. É por isso que você tem lá, quando você liga o Wi-Fi, os apps do seu celular começam a atualizar. Não tem isso? Isso, isso. Correto. E se você desliga aquela atualização automática, passa a não atualizar seu aplicativo, correto? Isso. E se tem um bug, como é que você faz para corrigir? É. Entendeu? Se a atualização é complicado. É. É muito complicado. É muito complicado. Então isso aqui ferra. Por isso que no meu negócio, eu optei pelo Cordova, porque eu tenho mais controle, ele é mais livre. Entendeu? Ele é mais livre, eu faço o que eu quiser com ele. Se eu estiver dentro do React, eu tenho que me adaptar ao framework do React. Se eu estiver no Angular mais novo, eu tenho que me adaptar ao framework do Angular. Se eu estiver no Flutter, eu tenho que me adaptar ao framework do Flutter. E eu não queria isso. Eu queria no meu sistema uma flexibilidade onde eu utilizo um componente e eu vou fazer o framework do jeito que eu quiser. Por isso eu usei o Angular 1 com, na realidade, o Ionic 1, porque ele tem o Angular, que aí facilita na interação com o DOM, com o JavaScript. E o que eu faço? Tem uma parte aqui do meu aplicativo, uma parte aqui, de uma tela. Por exemplo, todas as telas de checkout do 99 Run, que gera dinheiro, essas telas aqui, cara, elas têm muito valor para mim. Então, eu não posso simplesmente pegar essas telas e deixar armazenada aqui dentro. Eu não faço isso. Então, o que eu faço? Eu pego essa tela e carrego em tempo real. Tanto ela aqui, quanto ela aqui. Então, quando você clica aqui, aí eu vou mostrar para vocês aqui. Quando você está no aplicativo do 99 Run, vou acessar aqui, aplicativo do 99 Run, certo? Então, ele entrou aqui. Aí você vem aqui, nessa parte aqui, carrinho. Essa parte de carrinho, eu vou buscar essa tela inteira lá no meu servidor. Ela não está aqui, buildada. eu busco ela no meu servidor, jogo ela para o meu aplicativo, renderizo ela no aplicativo. Ou seja, essa mesma tela que está aqui é a mesma tela que está no site. Então, se eu faço uma mudança aqui, aqui na realidade na API, ela já vai servir para cá e para cá ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Perfeito. E aí, evita eu ter que ficar fazendo um monte de deploy. Essa tela aqui de cartão, para a pessoa entrar aqui com cartão, essa tela, a mesma coisa. Ela está no meu servidor. Então, se eu alterar no meu servidor, eu já altero para todo mundo. Eu não preciso pedir notificação para o cara atualizar o aplicativo. Eu não preciso de nada disso, cara. Por quê? Para mim, isso é bom para o negócio. Cara, eu já tive vários bugs que aconteceu em produção na tela de checkout, na tela de pagamento. E aí, cara, você ficar com o seu aplicativo desatualizado e as pessoas querendo comprar, não conseguindo mandando mensagem para o suporte, cara, isso é um terror. É, eu sei. Eu, mais ou menos, sofro um pouco de slow no trabalho, às vezes, da rola dessa aí. Aí, aquela agonia que ele corre, corre, é isso aí mesmo. Exato. Entendeu? Essa é a explicação por quê que eu não utilizo React, eu não utilizo Flutter, eu não utilizo essas outras tecnologias no meu aplicativo, porque eu quero ter esse tipo de flexibilidade. Entendeu? E aí, eu não utilizo